E aí galera, beleza? Se liga só, tô vindo aqui pra dar uma satisfação aí dos ocorridos, de vários acontecimentos. Eu tava... demorei pra falar, né? Mas é porque eu tava assimilar a situação toda, porque é bem complicado, né? Eu não ter um relacionamento de 3, 4, 5, 6, 7 anos eu tenho um relacionamento de 12 anos. Feliz eu não tô, lógico, né? Foi o término agora. E vocês saibam aí que a gente tá de boa um com o outro, a gente é bem parceiro, né? 12 anos é tipo uma vida, tá ligado? E o que aconteceu foi... acabou ficando um relacionamento mais frio, trabalho, responsabilidades, eu cresci muito no meu segmento ultimamente, né? Vocês sabem que eu tenho diversos planos aí, assim como eu sou sócio de uma feira hoje, né? Assim como eu tenho minha barbearia, tenho minha academia, tenho meus patrocinadores, hoje que eu agradeço muito a Deus, tenho bastante... Também tem alguns planos, né? De ficar fora, né? Então sempre tive esses planos, a Juliana nunca quis ir embora comigo, nunca quis ficar fora, não que eu queira ir embora, mas eu sempre quis passar uma temporada lá fora, treinando, fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo. E acabou que as ideias da Juliana foi pra direita, as minhas foram pra esquerda, e a gente começou meio que não... não pensar da mesma maneira, sabe? Então a gente tentou o máximo, fizemos o máximo que a gente pôde. Vocês sabem que eu só tenho coisas boas guardadas aqui, e a Juliana é uma pessoa sensacional, uma pessoa que... se algum dia eu fiz algo que eu pudesse ter deixado ela triste, alguma coisa, eu quero que a dor dela venha toda pra mim, eu quero ver a Juliana assim nessa situação. Mas é uma situação triste pra ambos, né? E acho que a gente tem que ser forte agora, queria agradecer todos os meus patrocinadores, que estão aqui me ligando, me dando uma força, assim, os amigos, minha família, meus fãs, meu empresário, meu pessoal que tá aqui construindo tudo o que vai acontecer agora, me direcionando de outras maneiras, mas a vida segue, segue o plano. As pessoas que estão me crucificando aí de uma certa maneira, né? Eu quero que vocês entendam que a internet é algo muito grande, né? Então todo mundo tem um poder muito absurdo dentro da internet, né? Mas vamos ver se o poder é dentro da realidade. Isso aí, galera. Só peço respeito com a Juliana, respeito comigo, que é a nossa situação, uma situação bem delicada, né? Triste. Mas a gente tá bem. A gente tá bem, vou treinar ainda, tô a milhão. Nessa situação a gente não tem que encontrar culpados nas coisas, né? A gente tem que aceitar aí as coisas que vêm acontecendo. E seguir o lado profissional, cara. Eu tenho muita coisa pra acontecer aí. E assim, que tem coisas que vem com ela. Agradeço a todos os meus fãs mesmo, de coração, por todas as mensagens positivas, por tudo que vocês fazem por mim aí a vida toda. E sempre do meu lado. Eu tô aí, tô a milhão, graças a Deus. Vamos pra luta, vamos crescer, vamos se desenvolver todos. Acabei de treinar agora. Não foi um bom treino, como deveria ser, né? Mas... Descontei minha raiva em peso. Tenho um monte de peso. Mas não que eu esteja com raiva, né? Na realidade, no fundo, no fundo, a gente sabe que não é fácil. Talvez eu tente não demonstrar, mas... A gente sabe aproveitar e falar também, agradecer todos os WhatsApp aí, todas as mensagens de direct, todas as coisas que eu venho recebendo aí. E... Quero dizer pra vocês que eu não consigo responder, entendeu? Nem o WhatsApp. Eu não tenho vontade de carinho, tá ligado? De todo mundo, eu sei que existe isso de verdade. Em relação aos direct. Quanto aos WhatsApp, são as pessoas que eu convivo, né? Eu, tipo, eu tô sobrevivendo agora. Eu tô entendendo o meu momento, que eu falar da situação, eu escrever, eu dizer se eu tô bem ou não, não vai mudar nada pra mim. São 12 anos juntos. Você acha que eu estaria bem? Pronto, é simples. Então, só isso. Então, é isso, galera. Só isso, pô. Sobreviver é diferente de viver, né? É o que eu tô fazendo agora. Só isso. Tem o meu momento também. Então já era.